Olha, quem estiver em Blumenau neste período de fim de ano, pode visitar os museus públicos aqui da cidade e mergulhar também na história local e regional. Se tem uma coisa que o Blumenauense valoriza é manter a história do município eternizada. Por isso, visitar os museus da cidade é um aprendizado em tanto. Nessa época do ano, eles costumam receber muitos turistas. Quem estiver pela cidade neste período pode visitar até o dia 31 de janeiro a 5ª temporada de exposições do MAP, que reúne obras de artistas de Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, são cinco mostras com trabalhos de 21 expositores. A entrada é gratuita. O Museu de Hábitos e Costumes, localizado no antigo casarão do comércio Gustavo Salinger, fica no comecinho da Rua 15 de Novembro. Aqui encontramos um acervo do universo do vestuário, costura, brinquedos. Uma história que conta como era morar e viver em Blumenau desde o final do século XIX. Outra opção de passeio é o Museu da Família Colonial, que fica na Alameda Duque de Caxias, em frente à Câmara de Vereadores. O local abriga coleções de objetos doados por Edith Gettner, ex-atriz e herdeira de Herman Bruno Otto Blumenau, o fundador da cidade. Também na Rua 15 de Novembro, ao lado da Secretaria de Cultura do município, fica o mausoléu Doutor Blumenau. A casa foi inaugurada em 1974. E lá dentro estão os restos mortais do Doutor Blumenau e de toda a família dele. Então fica a dica, vale a pena separar um tempo e desfrutar desse rico acervo histórico de Blumenau. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores